São 11 horas e 3 minutinhos na capital amazonense, relógio virando 11 e 4 agora. Um bom dia para você que está chegando e acompanhando as informações de mais uma edição do Agora, o programa da comunidade sempre ao vivo para a capital, região metropolitana e os municípios do interior que recebem o sinal da TV em tempo, como Tefé, Parintins e também em fase experimental, já implantando e melhorando todos os dias o nosso sinal na cidade de Coari. Você, Coariance, obrigado pela audiência de todos os dias. A partir de agora, nossos telefones já estão abertos para a participação da comunidade. 3307-3951 e 3307-3952 são as linhas que você fala direto com a nossa equipe de produção. Além disso, tem o nosso número do WhatsApp 981-16-3529. É fácil, fácil enviar a sua sugestão de reportagem, aquela fotografia, aquele vídeo, aquele flagrante que você, de vez em quando, encontra na sua comunidade. A gente sempre exibe aqui. Vamos começar o programa falando de mudanças políticas. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, divulgou as últimas mudanças no secretariado. Na administração, planejamento e gestão, assume o vereador Gilmar Nascimento, do PDT, Marcelas Mar. E para comandar, Amaral, a Secretaria Municipal Extraordinária, Luiz Alberto Carijó, do PTB, e o novo secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, é o vereador Sildomar Habitbol, do PRÓIS. O cargo antes, Amaral, era ocupado por Elvis Damasceno, que hoje volta à subsecretaria. Rafael Açayag, Marcelas Mar, comanda a iluminação pública. Ele retorna ao Executivo com essa missão e a gente sabe que quando o assunto é iluminação pública, existe um grande desafio aqui na capital. Todas essas mudanças, para você de casa entender, fazem parte de um pacote econômico da Prefeitura de Manaus e que eu lembro muito bem, desde que o prefeito Arthur Neto assumiu a Prefeitura, começou uma política austera, uma política econômica para poupar gastos e evitar que a Prefeitura desperdice dinheiro e faça com que tudo aquilo que é poupado seja reinvestido. Portanto, dessa vez, a economia pode chegar aos 570 milhões de reais, que eu espero, você de casa, mas ainda, todos nós que somos contribuintes e que diariamente pagamos os nossos impostos, esperamos que esse dinheiro seja revertido em melhorias, Marcelas Mar. Melhorias estas de várias denúncias que a gente sempre conversa aqui no programa e mostrando a situação das ruas, do saneamento básico, do esgoto, para poder trazer qualidade de vida para as pessoas. A gente sabe que não é diretamente que vai trazer à saúde um asfalto bem colocado, um asfalto limpinho, retinho, ou até uma sarjeta, um saneamento básico, mas, indiretamente, é o que traz qualidade de vida e garante a saúde dos moradores, principalmente das zonas mais afetadas com a falta de infraestrutura na cidade, Amaral. 510 milhões de reais é muito dinheiro, dá para fazer muita coisa, viu? Vamos fazer o nosso papel de cidadãos e torcer por essa nova equipe. Estão aqui eles listados, agora colocou aqui para você saber quem são e quais as pastas que assumem, quais as secretarias que passam a liderar. E vamos desejá-los sorte e que Deus os abençoe ao longo deste mandato, ao fim deste mandato, até o fim deste mandato, e que consigam realmente promover essa economia toda que a Prefeitura espera. Vamos em frente com o programa. Agora são 11 horas e 7 minutos, tem muita gente começando a cozinhar agora, Marcia Lasmar. Muita gente. Você sabe que quem assiste o programa da comunidade, geralmente está cozinhando, preparando o almoço, arrumando o filho para levar para a escola, às vezes tem curumim preguiçoso, que depois que come não quer mais estudar. É uma tarefa difícil que o nosso diretor Ivan Nascimento de vez em quando assumiu o papel. Experimenta, né? Ontem ele estava em casa falando que realmente quem está fazendo, quem assiste o programa é quem está fazendo o almoço, porque ele estava em casa, na casa dele fazendo o almoço para a Marina, né? E assistindo a gente, mas hoje ele já está aqui de novo nos nossos pensamentos, viu? Olha aí, ele está reclamando que ele não vai... Um beijo para ti, Ivan. Vamos mandar agora, que ele está dizendo que não recebeu o beijo ontem. Um beijo para o Ivan, que está lá do outro lado acompanhando a gente. Nossa, Elasma, está chegando aqui a informação de que ele aproveitou e fez uma selfie com o Sazon. Ele usa Sazon lá nos temperos e no arroz que ele estava fazendo, ele tirou e está participando daquela promoção que daqui a pouco a gente vai falar. Daqui a pouquinho a gente vai trazer as dicas de Sazon. E vamos tentar buscar essa foto do Ivan? Acho que não. Eu acho que tem. Ele tem, mas ele esconde a Mara, ele esconde, porque ele não quer mostrar para a gente, não. Olha esse bom nascimento, Marcelo Asmar. Eu acho que ele não esconde, não. Não é de esconder as coisas. Mas deixa eu falar para você de um assunto que realmente tem preocupado muita gente aqui na capital amazonense e que não faz questão de ser escondido. Você já deve ter passado pelas ruas de Manaus e vez ou outra topado com um carro abandonado. Alguns já se transformaram, inclusive, em verdadeiras sucatas, como a gente observa aqui nas imagens. Olha, faz muito tempo que esse carro não se move daqui. Aliás, já está nascendo até mato em alguns, Marcelo Asmar. Um problema sério que incomoda a população, Marci. Incomoda a população, incomoda comerciantes, incomoda todo mundo que acaba tendo essa dificuldade e essa dificuldade de acesso nessas ruas com esses carros abandonados aí. Alguns já estão sucateados e preocupam os moradores. Sabe por quê? Porque podem até virar criadouros de dengue. E a gente vai ver agora, aqui na tela. Coloca para mim. Cenas parecidas se repetem em vários bairros da capital. Na Cidade Nova, um carro abandonado há mais de seis meses, sem condições de uso. Há poucos metros, mais outro, que já foi depósito de lixo. No Amazonino Mendes, o mesmo problema. No Jorge Teixeira, esse foi abandonado em uma das avenidas mais movimentadas, a Itaúba. No Nova Vitória, carros no meio da rua atrapalham a vida de pedestres. Só os pneus foram aproveitados. No Grande Vitória, um, dois, três, em uma mesma rua. Atrapalha, com certeza, em via pública atrapalha. Criança não pode brincar na rua assim de tarde, né, se quando o sol está frio, cada dois carros que ficam na rua. Ninguém sabe ao certo de quem são os carros, mas eles ajudam a aumentar a frota fantasma nas ruas da cidade e deixam moradores preocupados com a dengue. Criadouros podem se formar nas sucatas. Engraçado que o pessoal que deixa o carro é o morador da própria rua, né? Tudo isso ajuda a contribuir para que o mosquito prolifere, né? Eu acho um desperdício, né, ter que colocar na sucata, né, se já não presta mais. As zonas norte e leste da capital são as que mais registram abandono de veículos. Mas até mesmo em avenidas movimentadas de Manaus é possível ver um ou outro. Na Praça 14, esses aqui estão há anos. Embaixo desse viaduto, onde funciona uma oficina, as sucatas também são um problema. Segundo o Manaus Trans, todos os meses, pelo menos 90 carros são abandonados nas ruas de Manaus. Eles acabam indo parar no parqueamento do Detran e, na maioria das vezes, o dono não vai buscar. É que muitos não têm mais jeito e aqueles que ainda têm, o custo é alto para fazer funcionar. A remoção, na verdade, é uma medida administrativa para que seja sanado aquela inflação. Aquela inflação, naquele momento, está prejudicando a fluidez do trânsito. Então, o veículo tem que ser removido ao pátio. O Conselho Nacional de Trânsito não estabelece lei que determine a remoção de carros deixados nas ruas. Cabe a cada cidade criar a própria legislação. Manaus ainda não tem, mas no meio da rua o carro não pode ficar. O dono precisa dar um destino. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 08000-092-1188. Amaral, é claro que não pode ficar no meio da rua. É muito engraçado a gente adquirir um bem, adquirir um patrimônio e jogar o lixo que a gente faz na rua, no espaço comum, onde outras pessoas também terão acesso. É um absurdo que a gente acompanhe essas situações, principalmente de pessoas que são irresponsáveis. Pessoas que fazem aquisição de patrimônio, compram seu veículo e largam em qualquer lugar. Quer dizer, deu prego, deu pane, eu vou deixar aqui, vou-me embora porque eu não quero mais, não serve mais para nada. E deixa que outra pessoa assuma esse problema. O problema é do proprietário. O carro sendo sucata, no centro sucata, prestando ou não prestando, a pessoa tem que ter um pouco de comprometimento com o social, com a sociedade, com a natureza. E dar um destino para o seu veículo, mandar recolher o seu veículo. E não irresponsavelmente deixar o carro jogado em qualquer lugar. Imagine você que na reportagem de Marquinhos Pereira a gente vê o carro no meio da rua, uma rua de trânsito normal, de grande fluxo de veículo e o carro lá, parado, largado, como se fosse um objeto que pudesse ser tirado com a mão. E não pode, tem que pegar uma plataforma de guincho, tirar o carro do lugar para poder fazer a remoção do veículo. Não é absurdo que a gente acompanhe isso e veja que tem pessoas que largam a sua sujeira no meio do caminho como se fosse João e Maria deixando pedacinho de pão no meio da floresta, né, Amaral? Pois é, a gente acompanhou na reportagem principalmente aquilo que disse o órgão de trânsito do município Manaus Trans, explicando que a medida que é tomada hoje é uma medida administrativa para retirar os carros no local onde eles atrapalham o trânsito. Portanto, a retirada hoje é feita a partir do pressuposto de que o carro está atrapalhando o trânsito. Só que atrapalhar o trânsito, na maior parte das vezes, é apenas um detalhe. Porque esses veículos, essas sucatas, se transformaram em um problema sério de saúde pública. Em qualquer bairro, não tenho medo de errar. Em qualquer um dos bairros de Manaus hoje, seja bairro de classe alta, seja na periferia, vai ter uma sucata como essa aqui, causando transtorno, proliferando mosquito da dengue, levando um verdadeiro risco à comunidade do entorno. E observe bem que a Márcia Lasmar falou, olha, existe a responsabilidade do proprietário. Só que quando o proprietário abandona, a gente tem uma falha, e uma falha grave na legislação. Enquanto tem deputado, por exemplo, que está aí tentando fazer lei para tornar patrimônio imaterial, uma série de palavras que não tem nada a ver com o contexto. Enquanto tem vereador, nesse momento, dormindo, tem carro no meio da rua sucateado e não tem lei. Não tem lei, observe, Manaus não tem legislação que dê um fim para esse problema. É uma falha séria, uma falha que diz respeito, sim, às necessidades de uma cidade que cresceu rapidamente e que, infelizmente, tem milhares de sucatas jogadas pelo meio da rua, milhares de sucatas como essa aqui, abandonadas pelos bairros, causando transtorno enorme para a população de Manaus. Segura essa imagem aí, Cristiano Loureiro. Você está vendo esse Fiat 149 aí, meu amigo? Volta lá, Cristiano. Volta lá. Volta essa imagem aí. Vamos falar com o telespectador aqui, que o telespectador vai começar a participar com a gente pelo telefone. Aquela picapezinha, Cristiano, aquela picapezinha que eu já não entendo mais qual é a cor dela. Está aí. Você sabe onde é isso, cara, o telespectador? É na Avenida Itaúba, entre o Jorge Teixeira e o João Paulo, uma das áreas mais movimentadas da Zona Leste de Manaus, onde essa sucata é apenas uma. Uma no meio de tantas que atrapalham o trânsito, perturbam a vida do pedestre, se transformam em local onde as pessoas jogam lixo, porque veja só a quantidade de lixo que tem aqui. que, enfim, acumula água parada, que, para o mosquito da dengue, é uma verdadeira piscina de diversão e também de proliferação. E está aqui. É o resultado da falta de política pública no que diz respeito à retirada de sucata da rua. Não adianta eu dizer aqui, olha, a CEMUSP, Secretaria Municipal de Limpeza Pública, não é, não é obrigação da CEMUSP. A CEMUSP, que coleta o lixo em frente à sua casa, tem a obrigação de coletar o lixo doméstico e o lixo de áreas comerciais. Isso aqui é uma legislação que não existe e que precisa existir para dar um fim. É retirar da rua, transformar em sucata. Aqui tem ferro, aqui tem plástico, aqui tem borracha, tem materiais que podem ser reciclados. transforma isso em material reciclado, vende esse material e faz com que ele retorne para os cofres públicos para que esse dinheiro acabe pagando esse próprio serviço. Tem como fazer? Tem. Um exemplo é o Estado de São Paulo. A própria prefeitura da cidade de São Paulo, capital, já tem um projeto que tenta dar um fim para essas sucatas. Manaus não tem. É falha da legislação, é falha dos nossos vereadores que parece que não estão muito preocupados com isso. Mas é problema de saúde pública também. 11h17, Márcia Lasmar. Amaral, a gente vai atender agora a ligação de um telespectador que está na linha do programa da comunidade para falar com a gente. Alô? Alô, Márcia. Olá, com quem eu falo? Ronivaldo. Nivaldo, tudo bom, Nivaldo? Fala de onde? Ronivaldo, Ronivaldo. Ronivaldo. Fala de onde, Ronivaldo? Fala do conjunto Lula, Márcia. Sim, qual é a denúncia, Ronivaldo? Márcia, o conjunto Lula está abandonado, as lâmpadas de esporte estão todas queimadas, os ônibus não descem mais na segunda etapa, ficavam de buraco. Nós não temos escola, Márcia, não temos escola, não temos área de lazer, não temos nada. É queda de energia, todo dia e noite queda de energia, nós precisamos de mais informador, Márcia. Eu peço a ajuda de vocês para mandar uma matéria lá para a gente, já faz a dívida, estou pedindo matéria para lá e não consegui ainda. Fala com a nossa produção, Ronivaldo, olha só, Ivan, dá um tepete para a Erivan aí, muito obrigada pela ligação. Já o Ronivaldo, lá do presidente Lula, do residencial Lula, já traz para a gente um trabalhinho para o novo secretário de iluminação, viu, Amaral? Ele vem dizendo que não tem iluminação pública lá no residencial, não tem luz, não tem transformador, não tem escola, não tem infraestrutura. Que lugar é esse que vive um monte de gente que não tem nenhuma qualidade de vida e nem tranquilidade para essas pessoas que moram lá? Já está com a nossa produção, nossa produção já vai pautar para a gente ver e conferir de perto essa denúncia e comunicar aos órgãos públicos, Amaral. É uma série de falhas, Marcelo Asmar, lá no conjunto Lula, ali na zona leste da capital, tem muitas outras coisas, tem problemas sérios, transporte coletivo, às vezes falta, às vezes nem tem, falta água potável, os moradores pagam uma taxa de esgoto enorme, não tem nem tratamento de esgoto lá. É uma questão séria que reflete uma área afastada de Manaus, que foi construída, teve dinheiro público investido para resolver uma série de problemas, o resultado é que resolveu apenas em parte, né, os moradores hoje estão cobrando outras soluções. São 11h19 na linha do programa, agora a sua participação direta com a gente. Ligue, participe, denuncie ao vivo pelos nossos telefones, faça o mesmo pelo nosso número do WhatsApp, são 11h19. Tem mais telespectador para falar conosco. Alô, bom dia. Alô. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Com quem eu falo? Com o Dias. Dias, seja bem-vindo ao programa da comunidade. Qual o seu bairro? São José. Muito bem. Alô, São José, obrigado pela audiência. Qual o motivo da sua ligação? Amaral, como assumiu agora o novo secretário aí da Manaus aí, o Rafael Assayag, eu acho que ele tem que cobrar, porque nós estamos ligando, eu já tentei ligar sobre a reclamação de luz, ali na Praça do São José, naquela praça que fica em frente ao Terminal 5. Onde fica? O que está totalmente escuro, está perigoso, com os vândalos ali, aquelas portas que tem aquelas luzes em cima, estão todas apagadas, aquilo está perigoso. E ninguém faz nada por ali. Está escuro totalmente ali. Pode fazer uma reportagem que você vai ver que os portas estão todos apagados. Muito bem. Seu Dias, obrigado pela ligação e pela audiência de todos os dias. Aí no São José, zona leste da capital, a gente sabe onde fica. E o seu Dias está fazendo aquilo que é a obrigação do bom cidadão, que é exatamente de cobrar e de nortear a administração pública com a participação dele. Dizendo, olha, aqui no São José, na praça, próximo ao Terminal, tem dezenas de postes que estão com a iluminação pública apagada. E aí o novo secretário, que assume a Manaus Luz e que assume também a responsabilidade de transformar a contribuição de iluminação pública em benefício, ele também tem agora o grande desafio de iluminar Manaus. Existe um programa enorme que está transformando, mudando a iluminação, que antes era de lâmpada vapor de sódio para uma iluminação de LED que é mais econômica, mas que também é mais cara. Mas isso não pode deixar de lado as áreas que estão no escuro. E é isso que o telespectador acabou de falar. Eu espero que o novo secretário, Rafael Sayag, faça o mesmo que fez à frente da administração da Secretaria do Centro. Nós sabemos que houveram mudanças consideráveis e mudanças positivas no centro de Manaus. Espero que ele tenha o mesmo trato à frente da Manaus Luz e empregue bem aquilo que é feito pelo nosso cidadão, por nós, acerca da contribuição de iluminação pública e transforme isso efetivamente em benefício. São 11 horas e 21 minutos. O que é que vem pela frente aí, diretor? Enquanto todo mundo participa com a gente, a comunidade também faz a sua denúncia na tela do Agora Me Dá Imagens, da escola do Jorge Teixeira, onde a população está reclamando, pais de alunos estão reclamando das condições precárias de infraestrutura. O campo é de grama ou é uma quadra mesmo de cimento? Fica a dúvida. Na verdade, não é nem grama, é capim. Está virando pasto à quadra dos alunos nessa escola pública municipal que fica na zona leste de Manaus e que ainda nesta edição o Agora Traz em Detalhes a denúncia do telespectador. São 11 horas e 22 minutos. Enquanto você liga, participa e denuncia, Márcia Lasmar traz recado importante. Por isso, fique atento com a Márcia. O enfraquecimento dos ossos é uma doença que afeta milhões de brasileiros. Calcitran é um repositor de cálcio indicado para combater esse mal. Vejam como ele funciona. A falta de cálcio é a principal causa da osteoporose, doença que enfraquece os ossos. A osteoporose provoca deformações na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas. Com um comprimido de calcitran ao dia, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio. Milhares de pessoas já se beneficiaram com calcitran. Viu só? Calcitran é seguro e eficaz no combate à deficiência de cálcio no organismo. Calcitran é potente e age rápido, combatendo e prevenindo o enfraquecimento ósseo. Você encontra calcitran em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Mas atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça a calcitran. Calcitran, osso duro na queda. Calcitran tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma. Amaral, é contigo. 11h23, ainda nesta edição, a Ronda Policial traz detalhes sobre a prisão de um traficante colombiano na zona sul de Manaus. Com ele foram encontradas grandes quantidades de drogas e uma arma de fogo. Ele confessou todo o crime, foi pego em flagrante com uma pequena quantidade de entorpecentes e depois confessou à polícia que escondia mais drogas em uma casa. O resultado é que ele vai responder por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e os detalhes. Você acompanha já já depois do intervalo no Agora, o programa da Comunidade. 11h24, nós voltamos em instantes. 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 11h24, nós voltamos em instantes.